Fala galera do canal, beleza com vocês? Pessoal, a gente está num formato diferenciado aqui hoje, de vídeo né? Mas eu tenho algumas coisas muito importantes aí pra poder conversar com vocês aqui hoje Então já fica no vídeo até o final aí, pra vocês ficarem sabendo os planos aí que a gente tem pro canal né? Pra esse ano Pessoal, a gente conseguiu bater aí, alguns dias atrás, 2 mil inscritos no canal né? Isso foi muita coisa, eu não estava na previsão de que a gente ia conseguir isso até praticamente no final do ano né? De dezembro agora Então foi uma surpresa muito boa pra mim, a gente ter conseguido aí bater os 2 mil inscritos Porque pra conseguir bater os mil inscritos, foi uma demora pessoal Vocês acompanharam aí, vocês viram que foi mais de um ano pra conseguir ali completar a meta dos mil inscritos Que o YouTube pedia pra poder monetizar o canal né? Que era mil inscritos e 4 mil horas Então foi aí praticamente um pouquinho mais de um ano pra gente conseguir bater essa meta E logo depois a gente conseguiu bater aí o dobro né? Que foi 2 mil inscritos Então eu estou muito feliz aí com essas metas aí que a gente conseguiu bater no canal E eu queria falar aqui os projetos que a gente tem pra 2023 né? Se Deus quiser Galera, eu tenho o plano nesse ano de aproveitar pra gente trazer carro diferente aqui no canal Eu quero trazer aqui o Compass 1.3, aquele turbo Quero trazer a nova Toro São carros que eu gosto muito, já viajei com as versões anteriores, as versões mais antigas E gostei muito, principalmente o Compass Aquele carro é muito gostoso pra viajar pessoal Quem já andou sabe muito aí E outra coisa é que eu quero Não só esses carros né? Eu quero trazer também o Pajero, aquele Pajero 4x4 A gente vai trazer aqui assim que a gente conseguir né? Tem também os Tiggo 7, Tiggo 8 que eu quero trazer também Tem o Cruze, o Premier né? Que eu mostrei pra vocês alguns dias atrás Que eu quero trazer pra mostrar aqui também Tem vários outros carros lá Tem o Eclipse Cross que a gente vai trazer no canal também E inclusive eu tô vendo a possibilidade da gente pegar uma van Porque eu tô precisando fazer, levar umas mudanças pra uma outra cidade Então pode ser, pode ser, tá bom pessoal? Que a gente traga aqui no canal uma van Vai ser uma coisa muito louca Porque eu nunca dirigi uma van Então vai ser muito, muito legal aí pra gente mostrar né? Pra quem não conhece Pra quem não sabe, a Localiza faz locação de van também Se eu não me engano são as van Aquela Ducato ou alguma coisa lá Que eu não lembro qual que é o modelo específico agora Mas tem várias vans lá Se eu fizer a gente vai conhecer aqui no canal E tem outros carros também que eu quero mostrar Tem o Taos lá na Localiza também Eu já vi ele umas duas vezes lá O Volkswagen Taos Ele é do grupo LE né? Que é o grupo do Compass Então pessoal, tem muita novidade que eu quero trazer em 2023 aqui pra vocês E uma outra coisa Que eu preciso também, urgente, comprar Inclusive eu tô fazendo a programação aí Porque a gente foi monetizado né? Como eu falei pra vocês nos vídeos anteriores A gente foi monetizado Só que o pagamento nosso O YouTube ele só paga Quando atinge uma meta de 100 dólares Então a gente não conseguiu bater essa meta em novembro A gente só conseguiu bater em dezembro Entendeu? Ficou perto ali em novembro pra conseguir bater Mas não conseguimos Então tivemos que acumular com um total de dezembro Pra gente conseguir aí Atingir ali o limite mínimo pra poder fazer saque né? E o YouTube só paga No caso Se você atinge a meta nesse mês Ele só paga no outro mês Então a gente vai receber agora No final de janeiro O primeiro pagamento aí do nosso canal Beleza galera? Não vai ser muita coisa Mas eu tô planejando pegar esse pagamento Pra gente comprar uma câmera pessoal Eu preciso muito comprar uma GoPro Pra melhorar a qualidade aí do canal pra vocês Qualidade de áudio Que eu gravo com o celular Pra quem não sabe Eu gravo com o Galaxy S9 Plus É um celular bom Só que pra época dele né? Foi um celular que foi lançado aí em 2018 Então já tá bem antigo já E já tá muito deficiente em alguns pontos Principalmente quando eu vou gravar em 4K Pra vocês Ele dá muito erro de gravação A câmera super aquece E isso acaba às vezes atrapalhando na gravação né? Quando a gente precisa aí gravar Então como eu tava dizendo pessoal O telefone ele tem uma limitação muito grande Na hora de gravar Não só na parte técnica né? De ângulo e áudio Mas também na parte de tempo Ele tem uma limitação ali de 5 minutos Pra gravar em 4K E às vezes eu não percebo Eu tô gravando aí Coloco a câmera na cabeça né? Eu tenho um suporte pra colocar o telefone na cabeça Pra gravar ali o onboard pra vocês Só que às vezes eu não percebo Que chegou no limite E o telefone para de gravar E às vezes eu acabo perdendo ali parte do vídeo ali Que eu tô fazendo né? E isso é muito chato Porque às vezes eu tenho que regravar de novo e tal Ou às vezes o telefone dá erro Entendeu? Então eu tô passando um perrengue muito grande Com esse telefone Pra poder fazer essas gravações Então eu vou comprar essa câmera Eu espero aí que a gente consiga bater As metas aí do YouTube Pra poder melhorar aí os pagamentos né? Pra gente conseguir comprar essa câmera aí Pelo menos até em março Beleza galera? E... E o... A outra coisa que eu quero falar pra vocês também É sobre o futuro né? O futuro do canal O que a gente pretende aí? É... Eu... Eu... Eu gosto muito de aventura pessoal Então... Eu quero muito fazer algumas viagens pra fora do Brasil Pra gente poder conseguir alugar Por exemplo na Argentina É... No Chile, no Peru É... Uruguai, Paraguai A gente conseguir trazer carro diferente aqui pra vocês Lá fora tem muito carro igual o Brasil Só que com motorização diferente Com detalhe diferente E eu sou muito curioso pra conhecer isso Eu acho que... Acredito que vocês também Gostam muito de estar conhecendo essas diferenças né? Tanto carro diferente assim... Tanto carro diferente assim em questão de motorização Quanto... Quanto outros modelos também que não temos aqui no Brasil né? A gente pode estar conhecendo também Então... É... Quando o canal crescer mais Que tiver dando uma... Uma... Rentabilidade maior A gente vai tentar trazer É... Também... Essas novidades aí pra vocês Eu vou... Eu vou empenhar muito esse ano Pra gente poder fazer o canal crescer Eu gostei muito que a gente conseguiu bater as metas aí É... É... Um pouco mais rápido do que o normal né? Porque... Eu não tava na expectativa que a gente ia chegar a 2 mil inscritos logo em dezembro agora né? Se eu não me engano foi em dezembro ou no comecinho de janeiro agora Mas... A previsão até do Social Blade lá Era... Da gente bater mil inscritos em janeiro E a gente conseguiu bater 2 mil em janeiro Então... Isso foi muito... Assim... Foi muito legal pra mim E... E acredito que a gente vai continuar crescendo aí Se a gente... É... Empenhar né? E é isso pessoal Eu vou... Eu vou tentar muito trazer assim... Carro mais diferente aqui possível Pra poder melhorar assim o aspecto do canal né? Porque se a gente ficar trazendo só carro igual aqui Vocês vão ficar cansados da minha cara Vão ficar cansados dos carros E... E não vai ser legal Então da minha parte Eu vou tentar fazer uma coisa mais interessante Trazer uns carros mais legais aqui pra gente conhecer E... Vou pedir pra vocês pessoal Que dá aquela força também pra gente aí no canal Eu sei que vocês já comentam aí Já deu aquela força nos comentários Eu sempre tô ali interagindo com vocês né? Eu gosto muito de tá respondendo aí O pessoal sabe que eu sempre respondo né? Os comentários É... Mas eu... Eu acho que o canal tem um potencial um pouco pra crescer mais ainda Eu vou pedir pra vocês Que... Assiste o vídeo até o final É... Deixa aquele vídeozinho ali Reproduzindo ali Na hora que você tiver de boa e tal Pra poder dar aquela força no canal Compartilha com os amigos Entendeu? É... Isso tudo aí Gera um pouco mais de... De... De crescimento aí no canal E proporciona que a gente traga mais novidades Né pessoal? Eu vou finalizar esse vídeo por aqui galera Quero desejar pra vocês aí Um feliz 2023 Que Deus ilumine a vida de cada um aí É... A gente vai tentar trazer agora No final do mês Assim que passar essa alta temporada de preço alto aí Os primeiros carros já de 2023 né? Mostrando aqui no canal Então é isso Aguarda a gente pro próximo vídeo Se já se inscreve no canal Se você não é inscrito Curte o vídeo Comenta aí E valeu pessoal Acompanha a gente pro próximo vídeo Acompanha a gente pro próximo vídeo